Música 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 Vai dizer tchau Ela quer dizer tchau Música Vai amor Vai amor Ela tá com vergonha agora Tá vermelha Não tem ninguém gravando Ela tá chorando Música 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 vai voltar pro Brasil, mas logo logo ela tá de volta aí. Fechou? Então vamos começar esse vlogzão deixando ela lá e no caminho um bate-papo aí pra você conhecer um pouco da minha pessoa, dela, como que a gente conheceu, etc. Só bora, galera! Já deixa o like não, só compartilha pros amigos, não quero like nesse vídeo não, fechou? É nóis! Eu voltei, meus! Eu vou tentar gravar daqui, não sei se vai ficar bom, primeiramente, thank you very much, pra perguntar, beber algumas coisas que eu não sei, que eu sou horrível de datas, e como a gente se conheceu, curiosidade que a galera sempre perguntou, e vamos falar pra vocês aí algumas coisas, fechou? Quando eu lhe conheci, isso eu não sabia, ela me falou ontem. Quando eu lhe conheci, na primeira vez que eu vi você, qual foi o meu chavec? Meu chavec não, o que é que eu falei? Você chegou, a gente foi gravar pra sua competição de Ohio, no canal da Groove. Aí a gente só conversava por e-mail e o WhatsApp. Aí quando chegou pra gravação, aí você chegou, deu aquela medida e falou, é, até que você não é gorda, você é magra. Eu não falei isso, cara! Eu não falei com isso. Foi a primeira coisa que você falou. Não, acho que não. Aí eu pensei, acho que ele tem problema. Foi aí que ela se encantou, certeza. Não, mas eu achei que você era doido. Sei lá, acho que é porque a gente falava tanto no WhatsApp que eu achei que eu tinha intimidade. Essa eu vou contar. Quando a gente chamei ela pra sair, como foi? Depois que você voltou de Ohio, aí a gente tava falando de treinar. Aí você, ah, você tá treinando, eu tô fazendo dieta. Eu sei, né? Tipo, dá umas dicas, se você quiser. Gado demais! Aí eu falei, tá bom, vamos treinar junto um dia quando você voltar da viagem. Aí a gente marcou num sábado e foi pra academia. Na academia você falou, ah, a gente vai sair hoje com os amigos, vai pra uma balada no Vila Mix. Mas você não gosta de balada, você não vai não, né? Eu convidei falando que ela não ia. Aí eu falei, ah, eu não costumo ir pra balada não, não vou, mas... Ah, mas eu amo. Aí você, você vai? Aí eu falei, ah, não sei nada pra fazer. Aí primeiro você foi pra sua casa e você gravou o Soletrando. É, foi no dia do Soletrando, galera. Quem era da época das lives do Soletrando? A Adriana chegou lá no meio e ficou lá esperando. Você já foi chamada pra participar do Soletrando, mas eu não bebia. Não bebia, não bebia, aliás. Não bebia e aí não dava certo pra participar do Soletrando. Mas ela chegou lá com um vestidozinho preto que eu tava no Soletrando. Eu tava embriagado já no Soletrando. Aí eu chamei ela pra balada. Quando eu cheguei na balada, eu olhava pra ela e eu via, meu Deus, ela quer me beijar, mas não pode, não sei o quê, que não podia, que não sei o quê lá, que não sei o quê. Teve uma hora que eu fiz, não pode, né? Não, não pode não. Aí eu peguei e fiz. Aí ela olhou assim pra mim e eu fiz. E ela fez, e agora eu digo, agora já beijou, né? Aí eu dei no famoso roba beijo. Dei um selinho. Aí quando ela viu, meu amigo, me beijou e não largou mais. Falei, que é isso, meu Deus. Mas nesse dia eu passei, não conta tudo, mas... Eu passei mal, vomitei nos pés dela. Foi. E foi me deixar em casa e eu não queria sair de Uber. Aí no outro dia, pô, eu tentei chamar ela pra sair, e ela, não, não, não. Mas é que você não lembrava. E eu não lembrava de nada que tinha acontecido. Nada, nada. E o cara, eu fiz alguma merda, velho. Eu fiz alguma merda, eu fiz alguma merda, fiz alguma merda, fiz alguma merda. Eu sei que eu insisti e falei... E eu pensando, é possível que ele não lembra que ele fez essas coisas. Não lembrava de nada. Enfim, eu sei que ela foi pro cinema. Depois de 60 tentativas. E quando chegou no cinema, aí eu conversei com ela, falei que não lembrava. Ela me contou as coisas, eu fiquei morto de vergonha. E ela fez... Ai, meu Deus, você é muito melhor assim, sem beber, sem beber. Eu fiz ali a uma vez no ano. Enfim, foi assim que a gente se conheceu. Agora ela pergunta, quem é o mais ciumento? É ela. Eu sou a mesma. Quanto tempo aí namora? Namora, vou estar junto. Namora. Cinco meses. Vai dar seis já. Dez mil. Dia treze. Treze? Vim treze. Vim treze. Vim treze, tá vendo? Sou bom de dados. Ótimo. Qual sua altura? Você pergunta. Fala que eu tenho em cinquenta. Cara, eu tenho um metro e setenta e dois e meio. A Adriana deve ter a mesma coisa. A gente tem o mesmo tamanho. Eu acho que é o mesmo tamanho mesmo. Galera, eu vou fazer agora a pergunta no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram. Pô, mas não vai dar pra não mandar pergunta. Mas na próxima você manda, beleza? E você acompanha a minha rotina. Dia tudo eu posto no Instagram. Então, eu vou fazer agora no Instagram, ao vivo. Pra galera mandar perguntas. Porque eu respondo nesse vídeo já de amanhã. É incrível, né? Eu te ajudei muito incrível. Galera, eu estou aqui gravando pro YouTube, ó. Tei, caidinho. Então, faz o seguinte, meninas. Manda perguntas sobre eu e a Adriane. Fechou curiosidades que você tem no nosso relacionamento. Fechou que eu vou responder? Agora, no vídeo. Estou gravando aí no YouTube e no Instagram. Bora, já chegou aqui um monte de perguntas. Você que vai fazendo aí, bebê. Quantos anos a gente tem? Eu nem sei quantos anos a Adriane tem. 20? 27. 28. Sei 28, é verdade. 28 e eu 29, vou fazer 30. Pô, vai acabar, meu Deus. Adriane apoia você nessa sua vida de YouTuber? Sim. Apoia em tudo. Sendo que às vezes ela não quer que eu faça os conteúdos que eu vou fazer. Não é não? É o que que você? É, mas ela é bem consciente. Tanto é que na live eu sou solteiro. É nóis mesmo, do Rap God e Rap Sal. O bagulho é copa ou não é? É copa, é copa. Planejam ter filhos? Vamos casar? Então, o sonho da minha vida é ter filhos, né? Mas daqui a um tempo. Tem que ver se ela é uma boa prenha. Prenha? Como é que fala? É uma boa... Se ela tem uns quartos largos pra ter filhos, vai uma boa parideira. Se eu for morar nos Estados Unidos? Não vou falar agora, porque o pai da Adriane vai assistir o vídeo e vai ficar puto. É nóis Douglas, tá em boas mãos Douglas, eu sou o tamanho do báceps. O que vocês mais gostam um no outro? Eu gosto do jeito dela. O jeito... A Adriane é uma menina linda. Ela é linda por dentro e por fora. Tem um coração enorme. Não tá nem aí pra fama, dinheiro. Essas coisas que a grande maioria das pessoas leva isso como prioridade. Isso não é prioridade na vida de ninguém. Isso é consequência. A maior qualidade dela é essa. Eu acho ela linda em tudo. Sei lá... Não, não, não. E eu de você? E eu de você o quê? Não, minha vez agora eu te falo. Ahn? Só de você. Fala em alta então, porque então a galera tá citando nela. Eu também gosto do seu jeito, porque você é muito... Eu não sei o que falar isso pro vídeo. O que eu mais gosto em você é que você tem um jeito doce. Você parece que é muito bravinho. Mas você tem um jeito muito doce. E o que mais me chama a atenção em você é quando você tá animado com alguma coisa e você faz as coisas de uma forma muito feliz. Eu acho que você é muito inteligente, muito amoroso. Mais, 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 mais. Conta mais. Muito lindo. Eu acho que você é lindo. Humilde. Tudo isso. E eu te amo. Me too. E ela ainda fala quatro idiomas. Eu sou do namorado. Na verdade, eu só namoro com ela porque ela fala quatro idiomas. A toda tu é essa. Mas você também fala. Eu falo doze. Sorry. Então a gente tá chegando aqui na Apple. Eu volto já e a gente responde mais algumas perguntas. Beleza? É estranho ter relação na casa com um monte de pessoas escutando. Tu é mongoloide? É. O meu quarto é totalmente abafado e é longe de todos. E outra? É só mongoloide. Coloca a música bem alta, porra. Tu é leigo, ué? Qual é a maior loucura que vocês deram junto? Eu não posso falar. A Adriana em malha pra ficar forte? Não. Ela em malha porque ela era gordinha. Aí tem trauma. Pode de novo você me chama de gordinha. Ela em malha pra ficar gostosa sim, mas pela saúde também. Por que você cortou a parte da intro dos seus vídeos se vejando? Por que eu recebi alguns e-mails de alguns pais que pediram pra tirar porque assistia na família, etc. E eu retirei em respeito. Eu vou desligar que a gente vai entrar aqui e devolto já, fechou? Aí ó, chegando aqui na Apple. Gigantesca como sempre. Um milhão de pessoas comprando. Tá um patrocínio que eu queria ter, era da Apple. É agora galera, é hora do T. Será que a moça vai pisar? Té! Só o rio. Todo mundo olhou. Não assustou, não pegou, não pegou. É galera, perguntei no Instagram. Duvidaram da minha pessoa, então tá lá só o T. Quietinho. É nóis, men. Esse é o famoso tique do Dileira. Quem não sabe o que é Dileira é um amigão nosso. Ele tem a síndrome de Toureite. Quietinho. Tem. Algumas vezes ele solta sons que ele não quer, grita, as coisas todas. E eu acho legal, eu acho muito legal na verdade. E tô fazendo, velho. E a galera tá curtindo. Então eu vou continuar fazendo o T e assustando algumas pessoas, fechou? Estamos indo na Halley. O pai de Adriane é apaixonado por moto, essas coisas. Então estamos indo lá fazer algo que eu não sei. Então aproveito e mostro as motocas pra vocês. E depois partiu aeroporto, fechou, menhão? Isso é tudo pra vender? Tudo igual, velho. O pai de Adriane vai ficar doido aqui. Menos, o pai de Adriane tem um desse jeito. É desse jeito aqui, amor. Ele é louco por moto. Eu prefiro esporte. E tu? Caramba, velho. Será que tem moto aqui? Ela é confortável pra viajar. Confortável é. Essa daqui? Top. Caramba, essa daqui é top. Quanto esse engano, será que é isso aqui? Bem um milhão, velho. Essa aqui é top, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se tu aí em casa tem um pai que gosta dessas paradas, chama ele pra ver o vídeo, mami. Que ele iria ficar louco aqui. Que é louco pro moto, esses acessórios da Haaland aqui é muito top, velho. E deve ser barato, tá ligado? Eu acho. Ixi, é isso aqui que a galera gosta. Eu acho que o que mais gosta é jaqueta. O cara tem uma jaqueta dessa, é como se tivesse a gata mais top da balada, tá ligado? Quanto é que é? Vou ver quanto é que é. 32 dólares. E aí? Você, antes de falar, quanto será que é uma jaqueta? Pelo preço da camisa de regata, eu vou chutar já de cara 250 dólares. Fala antes. Fala antes de ver. 195 dólares. 160. Essa daqui tem cara de 100, caramba. 515. Falei. Eu sei quanto é o bagulho é caro. 515 essa, galera. Dólares. Cara, muito caro. Não tem como, velho. Se você acertar, leva pro seu pai. O quê? Ó, tá dito, hein? Quanto custa essa jaqueta? Uns 500 dólares. Não, fala o valor exato. Puta que pariu. Não, calma. Não, uns 500, não. Fala o valor exato. 522 dólares. Amor, não me mata do coração, não. Meu Jesus Cristo. 515. Quase que eu tomava. Meu Jesus. Meu Jesus. Você sabia já, né? A média? A média eu sei. Quase que eu tomava. Obrigado, graças a Deus. Nunca mais eu posso isso. 7 dólares. Não. A galera vai dizer, leva, leva, leva nada. Leva, leva, leva. Leva, leva nada. Ô, ô, ô. Meu sogrão, não deu. Eu tentei, né? I try. Ô, leva um presente pro teu pai, meu? Eu compro, eu compro. Escolha um aqui, ele vai que usar o que eu pago. Então pronto, galera. Aí, ó. Apresentão pro sogrão, sogrão. Tamo junto. Não foi a jaqueta, mas tá aí, ó. Orlando Halle Davies. Chegamos. Aeroporto. Latam. Baby. Tá triste, faz 15 minutos já. Chega e dá um abraço logo pra desligar e a gente tem que se despedir direito. É isso, galera. Já já volto. Bebê. Alhóvel. Passou muito rápido. Passou rápido pra caramba. Também. Então é isso mesmo. Eu volto já, hein? Vou agilizar aqui pra ela que já tá atrasado. Show. Manda um beijo pra galera. Fala algo. Fala o quê? Você tem que aprender a falar as coisas. Ah, mas falar o quê? Não sei o que é que você quer falar pra galera. Você recebe muitas mensagens. Sim. Fale. Ah, obrigada. Eu volto já, galera. Então é isso, galera. Tchau, baby. Vamos embora. O que eu tenho a dizer aí. Então, tipo, eu não sei se a gente vai namorar um ano, dois anos, três anos, se vamos se casar, se vamos ter filho. É, mas ela é uma menina diferente, abençoada. Vamos lá, concentra. Foco! E eu não sei se a gente vai estar junto daqui a um mês, uma semana, um ano, dois anos, se a gente vai se casar, ter filhos. Eu espero que sim, que Deus abençoe, que dê tudo certo, né? Pela distância, pelas coisas, etc. Mas é isso. Então é isso, galera. Seja que Deus quiser aí, que quem namora aí ou não, ou tem algum relacionamento à distância, que é complicado, que sente saudades. Então, cara, quem namora ou não namora, tem algum relacionamento à distância, tem medo, etc. Não tenha medo, não, menço. Arrisque. Viva a vida. Tente ser feliz, né? Que Deus organiza tudo, fechou? Vamos deixar, galera, vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã tem vídeo, não vou dar spoiler, mas vídeo, vamos embora. Aliás, vou dar spoiler. Vou ver meu carro amanhã, moto, não sei qual dos dois eu vou ver, mas... Vamos lá, que eu estou com um carro emprestado e é muito ruim ficar andando, tendo que pedir carro emprestado dos outros, etc, etc, fechou? Então é isso, men. Obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto, tamo together. Um beijo aí pra todas as pessoas, em especial nesse vídeo, que tem namorada, que já namorou, que gosta de alguém, etc, esse vídeo foi delicado pra vocês. E é isso. Fechou, men. Tamo junto, galera. Vamos embora. Partiu. Pra mansão, hein. Fui. Dá um burro. Asi. Aliás, eu vou dar um burro, não estou jornando agora. Aí. Fone styling, I don't hear the money calling. Few chips left, gotta put em all in. Stal in. Been paciência, always been. With my dogs like Nathan, just waiting. Eita way, the wind blow, I'ma be gliding.